e fala meus amigos como é que vocês estão tudo bem boa tarde ou bom dia ou boa noite dependendo do horário que você tá vendo esse vídeo aí Marcão aí na correria com vocês ó tô aqui perto de casa logo logo eu vou vir aqui nesse espaço aqui em para conhecer é tanta coisa aqueles cactos ali gente show show de bola tô indo trabalhar agora mas eu preciso vir conhecer aqui esse espaço aqui que eu ainda não conheço aí nós apaixonado em se você é como eu também deixe seu joinha seu like aí eu tô afim de umas frutífera também viu aqui ó midori que Suzana show de bola mas vou pedir a você que também se inscreva aí no nosso canal de seu comentário de seu like zinho aí pra nós aí tá bom compartilhe de suas dicas aí aqui são são as hortaliças que bacana aqui ó as mudinhas ali nossa e aí é quanta coisa eu vou vir aqui qualquer hora em aqui ó aqui são as frutífera aqui deve ser aqui aqui é jabuticaba pezão bonito ah meu Deus é isso aí eu vou vim vou vim tem bastante terra ali ó é tô com pressa mas eu vou vim com calma só para dar água na boca um abraço ó ó ó ó ó ó